O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Júlio Hidalgo. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br Olá, bem-vindo à nossa terceira aula deste curso do Saber Direito, Administração Pública na Constituição. Na aula passada, nós falamos do princípio da publicidade na administração pública. Vimos que a publicidade oficial deve ser de caráter informativo, questão social. Não deve conter nome, símbolo e imagem que caracteriza a promoção pessoal do servidor. Depois, vimos também o princípio da eficiência e aprendemos que, por conta da inclusão do princípio da eficiência, alterou-se também o caput do artigo 41 da Constituição, passando o estágio probatório, que antes era de dois anos, para três anos. Além disso, também no artigo 41 foi inserida a possibilidade de demissão por meio de avaliação periódica de desempenho. Depois disso, vimos o princípio da obrigação de recitação e o princípio da autotutela, que dá à administração o poder, dever de revogar os seus atos, quando considerado inconveniente e inoportuno, e de anular esses atos, quando ilegais. E terminamos a nossa segunda aula, a aula passada, falando da necessidade de uma lei específica para criar autarquia e para autorizar a instituição da empresa pública, sociedade economia mista ou da fundação, sendo que, no último caso da fundação, lei complementar deve estabelecer as áreas de atuação. Essa foi a nossa segunda aula. E na nossa terceira aula, nessa aula que se inicia agora, nós vamos falar principalmente da responsabilidade. Primeiro, vamos tratar da responsabilidade do Estado. Depois, da responsabilidade do servidor. Vamos lá. Responsabilidade do Estado. Veja, quando se fala em responsabilidade do Estado, nós temos, ou podemos ter, a responsabilidade contratual, que é aquela que advém da celebração de um contrato, aquela que vem, então, da celebração de um contrato com a administração pública. Por exemplo, a administração pública celebra um contrato com o prestador de serviço. A empresa, vamos imaginar, a administração pública municipal, que celebra um contrato com a empresa para prestar o serviço de coleta de lixo e varreção de rua. Esse instrumento contratual, elaborado com base na lei 8.666, barra 9.3, ele vai estabelecer direitos para a administração e vai estabelecer deveres para a administração. Ela tem, por exemplo, um dever fácil de remunerar o prestador do serviço se ele cumpriu o contrato. Contrato. Vejam, a responsabilidade que surge para a administração em decorrência deste contrato, essa é a chamada responsabilidade contratual, que não é a que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar mesmo a responsabilidade extra-contratual do Estado. É assim que aparece, é assim que os livros chamam. Responsabilidade extra-contratual do Estado. Que é aquela que ocorre de situações que não estão inseridas em uma relação contratual. Por exemplo, qual a responsabilidade do Estado? E será que ele tem responsabilidade? Nem estou afirmando que tem, hein? Mas será que ele tem responsabilidade? Quando, por exemplo, um carro de polícia, uma viatura policial, colide com a viatura de um particular? Melhor, quando o carro de polícia bate com o seu carro, será que o Estado é responsável por este prejuízo? É isso que nós vamos ver em uma primeira parte da nossa aula. E será que o servidor é responsável por esse prejuízo? É isso que nós vamos ver em uma segunda parte da nossa aula. A responsabilidade do servidor. Vamos começar com a responsabilidade do Estado. Vejam, o direito que nós temos hoje, seja qual o ramo do direito, o direito penal, o direito tributário, o direito civil, não importa o ramo do direito, ele é resultado de uma evolução. É uma evolução dos princípios, do direito dos fundamentos, uma evolução doutrinária e até mesmo uma evolução legal do direito. E não é diferente com os vários institutos do direito administrativo. Eles vêm de uma evolução. Essa questão da responsabilidade do Estado é um excelente exemplo. Existe uma evolução na ideia da responsabilidade do Estado. Por quê? Porque no início, e aí vamos falar de séculos passados, vigorava o princípio, a teoria da irresponsabilidade. Naquela época, principalmente nos Estados soberanos, os Estados absolutistas, se dizia que o Estado não era responsável pela atuação dos seus agentes. Ou seja, se o agente causasse um prejuízo ao particular, em outras palavras, azar o do particular, porque o Estado não era responsável. na ideia daquelas pessoas, na ideia daquela época, o particular não poderia estar no mesmo nível do Estado. Afinal, de contas, o Estado atuava com soberania sobre o particular. Colocar o particular no mesmo nível do Estado seria, na verdade, rebaixar o Estado à condição do particular. E se entendia que isso não deveria ser feito. E, portanto, existia a teoria da irresponsabilidade. Daí, alguns até diziam que o rei não pode errar. A vontade do rei era a lei. O rei não pode errar. O rei não pode ser responsabilizado. O Estado não pode ser responsabilizado pela atuação dos seus agentes. Mas você que está assistindo isso aí hoje, há de concordar comigo que não é justo, não é? Onde já se viu o Estado não ser responsável pela atuação dos seus agentes. Quem não é responsável não cuida. É assim de tudo, não é? É assim em tudo. Quem não é responsável não cuida. Então, o Estado não era responsável, não precisava cuidar da atuação dos seus agentes. Olha, tanto faz para esse Estado que não é responsável pela atuação dos seus agentes, se o seu servidor causou ou não um prejuízo ao particular. Ele, Estado, não pode ser responsabilizado. Assim, se esse acidente de automóvel que eu descrevi no início da aula, em que você está parado no semáforo, vamos melhorar esse exemplo. Você está parado no semáforo, o semáforo ficou vermelho, ou o farol ficou vermelho, depende da localidade que você mora, tem vários nomes aí, mas o semáforo ficou vermelho, você estacionou, parou, veio a viatura e estacionou no porta-malas do seu veículo. Quer dizer, bateu atrás. Se você estivesse naquela época da teoria da irresponsabilidade, o Estado não seria responsável por esse prejuízo. Você, no máximo, no máximo, poderia cobrar o servidor, poderia cobrar o agente público. Nesse caso específico do nosso exemplo, o policial. Só por isso você já percebe que essa teoria já foi há muito superada. Na verdade, o Brasil nem chegou a aplicar essa teoria na sua Constituição, nem chegou a aplicar, a usar essa teoria da irresponsabilidade. Por quê? Porque essa teoria evoluiu. Evoluiu para outras teorias. Evoluiu para teorias chamadas publicistas. E aí eu vou chamar a sua atenção o seguinte, dependendo do livro que você for estudar, dependendo da doutrina que você for ler, essa classificação pode ser um pouco alterada. Afinal de contas, não existe uma lei que diga qual foi a evolução. Então, alguns autores usam termos diferentes. Eu aqui estou usando os mesmos termos adotados pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é titular da cadeira de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo. Mas se eventualmente você está em um outro livro, ou se o professor em uma aula, você que é estudante direito, se o professor em uma aula usou um outro termo, por favor, não vai dizer, professor, não foi assim que eu aprendi, o professor está errado. Pior é a gente dizer, olha, o professor Hidalgo não disse isso, ainda vai jogar o seu professor contra esse que está aqui dando essa aula. Então, é uma questão apenas de nomenclatura, se estiver diferente. Vamos falar das teorias publicistas. Por que publicistas? Porque estão baseadas no direito civil. Essas teorias novas que surgiram depois dessa ideia da irresponsabilidade do Estado, elas estão baseadas na teoria do direito civil. A primeira teoria publicista, ela dividiu os atos da administração pública em atos de império e atos de gestão. Atos de império e atos de gestão. Dizendo o seguinte, os atos de império, aqueles em que a administração usa da sua supremacia sobre os administrados para praticar os atos, sem ter que recorrer ao poder judiciário, nesses atos, em decoência da sua supremacia, a administração não é responsável. Ao passo, dizia essa teoria, que no caso dos atos de gestão, em que a administração está no mesmo nível do particular, que ela usa para fazer os seus negócios, esses atos de gestão, fazer os seus negócios com o particular, prestar os seus serviços, a administração está sujeita à mesma responsabilidade do particular, que é a responsabilidade que depende de dolo ou culpa. Essa foi a primeira evolução da teoria da irresponsabilidade, a teoria dos atos de império e atos de gestão. Que não prosperou muito essa teoria, na verdade. Por quê? Primeiro pela dificuldade de separar quais são os atos de império e quais são os atos de gestão. Então, no início havia essa dificuldade. Tanto que também surge uma outra teoria publicista, que é a teoria da responsabilidade subjetiva. E o que dizia essa teoria da responsabilidade subjetiva? Que o Estado só seria responsável pelo prejuízo que o seu agente causasse, por dolo ou por culpa. Dolo, intenção. Culpa, negligência, imprudência, imperícia. Bom, então vamos voltar lá naquela ideia em que você está com o seu veículo estacionado, paradinho, bonitinho, lá no semáforo. O semáforo fechou, velocidade compatível com a via pública, parou no semáforo, nem freou bruscamente. Veio a viatura e abalrou o seu veículo. Bateu atrás, estacionou no porta-malas do seu veículo. Por essa teoria, nós teríamos que verificar o seguinte. O agente, ele praticou o ato com dolo ou ele praticou o ato com culpa? Veja, se ele praticou o ato com culpa, Então, por exemplo, ele estava distraído, ele estava, assim, cantando. Então, o Estado passava a ser responsável por esse prejuízo. Ou ele praticou com dolo. Ele viu você, ele estava com raiva por alguma coisa que aconteceu no trânsito e jogou a viatura à boa rua de propósito. Dolo. Neste caso do dolo, o Estado também passa, ou passaria, a ter responsabilidade. Mas em uma terceira situação em que não houve nem a culpa e nem o dolo. Aí, por essa teoria da responsabilidade subjetiva, o Estado não teria responsabilidade. E você me pergunta, senhor, qual teoria o Brasil adota? Porque, com certeza, não é a teoria da responsabilidade. Isso você já sabe. Mas será que a nossa Constituição adota a teoria dos atos de império de gestão, ou a teoria da responsabilidade subjetiva, ou alguma outra teoria? Parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição. É lá que a administração pública tem inserida na Constituição a sua responsabilidade. Mas antes de passarmos ao parágrafo 6 do artigo 37, vamos à primeira pergunta sobre responsabilidade. Então, aqui na tela, a primeira pergunta. A responsabilidade do Estado, ela é sempre do tipo objetiva? Olha só, a Ângela perguntou para nós, a responsabilidade do Estado é sempre do tipo objetiva? Mas até agora eu estou falando da responsabilidade subjetiva. O que a Ângela fez? Já respondeu uma parte da nossa pergunta. Ela já fez o favor de responder a nossa pergunta. Porque eu perguntei para vocês, como que é a responsabilidade do Estado? É a irresponsabilidade ou é a responsabilidade subjetiva? Não, a Ângela já está falando aí. Ela é sempre do tipo objetiva? Espera aí, então apareceu um termo novo aqui com a pergunta da colega. Responsabilidade objetiva. Vamos analisar o parágrafo 6 do artigo 37? E, Ângela, espera um pouquinho que eu já vou responder a sua pergunta, ok? Parágrafo 6 do artigo 37. Lá diz o seguinte, As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado Prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E aí continua, mas essa primeira parte é que é a importante. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado responderão pelos prejuízos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Repara que o parágrafo 6 do artigo 37 não fala de dolo ou culpa. Ele não menciona dolo ou culpa. Ele diz que serão responsáveis pelos prejuízos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Mas desaparece essa ideia do dolo ou da culpa. Por quê? Vamos voltar lá na questão do veículo, tá? Eu vou... Três situações para você. Três situações para você eu vou descrever. Primeira situação. Você está parado no semáforo. Vem o policial distraído. É um policial distraído. Desatento no trânsito. Acontece com qualquer um, porque não com o policial. Ele não viu que o semáforo fechou. Ele bateu atrás do seu carro. Nós podemos dizer que, nesse caso, o policial agiu com culpa. Ele teve culpa do acidente. O Estado será responsável? Sim. Ah, o senhor Júlio Hidalgo, e o servidor? Gente, o servidor vamos tratar numa segunda parte. Por enquanto, vamos nos fixar na responsabilidade do Estado. Se o acidente ocorreu por culpa, a responsabilidade é do Estado. Se ele vai cobrar ou não o servidor, isso é uma segunda questão que não interessa para o particular. O particular quer ver satisfeito o seu prejuízo. Quer ver reembolsado o seu prejuízo. O Estado vai reembolsar esse prejuízo. Segunda situação. O policial vê você no seu veículo. E você é um desafeto do policial. Vocês se conhecem desde criança e lá na escola vocês já não se entendiam. O que ele faz? Ele joga a viatura em cima do seu veículo. Ele queria provocar o acidente? Queria. Nós dizemos, então, que ele agiu com dolo, com intenção. Ele tinha intenção de produzir aquele resultado. Nesse caso, o Estado é responsável pelo prejuízo causado pelo seu servidor? É. O Estado é responsável por esse prejuízo também. Então, veja, o Estado já vai responsável nos casos de dolo ou culpa. Até aí, nós já sabíamos. Terceira situação. O policial vem dirigindo a viatura em velocidade compatível com a via pública. Semáforo ficou vermelho, você parou o seu veículo. Ele tentou parar a viatura. Só tentou porque não conseguiu. Uma falha no sistema de freios impede que o policial consiga parar a viatura a tempo. Apesar de toda a cautela e de toda a destreza ao volante, ele não conseguiu evitar a colisão com o seu veículo. Bateu. Não teve jeito. Bateu atrás do seu carro. Não houve o dolo. Não houve culpa. O Estado é responsável. Pela teoria atual adotada no direito brasileiro, sim. O Estado é responsável pelo prejuízo que o seu agente nessa qualidade causou, independentemente do dolo ou da culpa desse agente. Por isso, nós dizemos que a responsabilidade é objetiva. Responsabilidade objetiva. Ela independe de dolo ou culpa. E uma primeira parte da nossa pergunta está satisfeita. A responsabilidade é do tipo objetiva. Essa é a teoria adotada hoje. Teoria da responsabilidade objetiva. Então, quem presta o serviço público é responsável pelo prejuízo que o seu agente causou, terceiro, independente do dolo ou culpa desse agente. Mas a pergunta era, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva? Sempre. Uma palavrinha perigosa, hein, gente? Essa história de sempre, nunca, jamais, qualquer caso, em nenhum caso, só somente, cuidado. E outras também, né? O sempre. Não, em regra, a responsabilidade é objetiva. Mas tem situação em que a responsabilidade é subjetiva. Porque vejam, o prejuízo, ele pode ser causado pela ação ou pela omissão do agente. Tem duas formas do agente causar o prejuízo. Ou por aquilo que ele faz, ou por aquilo que ele tinha o dever de fazer e não o fez. Essa seria a omissão do agente. No caso da ação, a responsabilidade é objetiva. No caso da omissão, do deixar de fazer, nós temos que apurar. Se aquela omissão foi uma omissão que causou o prejuízo, quer dizer, se foi a omissão que colaborou para causar o prejuízo, isso era uma omissão, vamos dizer assim, evitável pela administração. Porque veja, a pessoa foi assaltada. Ah, não tinha policial. Omissão do Estado. Estado é responsável? Não, espera um pouquinho. Vamos avaliar. Era um local ermo, não havia policiais por perto, muito difícil você responsabilizar e dizer, não, a administração é responsável nesse caso. Agora, numa situação em que os policiais viram um assalto e nada fizeram, aí sim o Estado passa a ser responsável. Mas veja que essa responsabilidade dependeu de se verificar a omissão. Então, respondendo a pergunta da nossa aluna, nem sempre é objetiva, mas na maior parte das vezes, sim. Eventualmente, excepcionalmente, a responsabilidade por omissão pode ser do tipo subjetiva. Ok? Então, nós aprendemos o seguinte, que para ficar comprovada a responsabilidade do Estado, basta que fique comprovado o nexo causal. Nexo o quê, professor Júlio? Nexo causal. Nexo relação de causa. É como se nós tivéssemos de um lado a ação ou omissão do agente e do outro lado o prejuízo do particular. E há uma ligação entre esses dois lados. Essa ligação é chamada de nexo causal. Ok? Então, o nexo causal é essa relação de causa. Basta que fique provada a relação de causa entre a ação ou omissão do agente e o prejuízo para que fique caracterizada a responsabilidade do Estado. Então, vamos analisar um pouco mais essa responsabilidade do Estado, que está no parágrafo 6º do artigo 37. E 7, lá no parágrafo 6º do artigo 37, nós temos que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, opa, veja que o parágrafo 6º não fala do Estado, ele é mais abrangente, ele fala de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, serão responsáveis pelos seus agentes, pelos prejuízos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Olha só, quem são pessoas jurídicas de direito público? Vamos lá comigo? União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações. Então, pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações. Existe a figura dos consórcios públicos, não vamos tratar deles aqui, até porque eles não estão previstos no artigo 37 da Constituição. Mas essas são as pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas, veja, prestadores de serviços públicos e as concessionárias e as empresas privadas que têm uma concessão ou uma permissão para prestarem o serviço público, elas não são pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público? São sim. Estão sujeitas às mesmas regras da responsabilidade do Estado. Ou seja, isso é importante, nós aplicamos às concessionárias de serviço público o disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, por serem prestadoras de serviços públicos. Mas, atenção, olha só. Existem empresas públicas e sociedades de economia mista que, embora participem da administração pública, façam parte da administração pública, como faz toda a empresa pública e sociedade economista, existem algumas que não prestam serviços públicos, desenvolvem apenas atividade comercial. E se essa empresa pública ou sociedade economista desenvolve uma atividade comercial, por exemplo, o Banco do Brasil, ele vai responder não com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, como essa responsabilidade objetiva. A ele cabe a mesma responsabilidade que cabe a qualquer empresa privada quando um funcionário seu causa um prejuízo a um particular. Quer dizer, ele vai seguir outras regras que não essa, que a gente está estudando, da responsabilidade objetiva. Ok? Então, o que é necessário para caracterizar a responsabilidade objetiva? Objetiva do Estado ou do particular que presta um serviço público? Primeiro, deve ser prestador de serviço público. Só tem essa responsabilidade objetiva o prestador de serviço público, seja ele da administração direta, da administração indireta, ou mesmo o particular que presta o serviço. Segundo, o prejuízo deve ter sido causado pelo seu agente na qualidade de agente. É, porque veja, não é porque a empresa tem um servidor, tem lá um funcionário, e esse funcionário causa um prejuízo a alguém, que a empresa, a prestadora de serviço público, é responsável por esse prejuízo. Ela deve ter causado esse prejuízo na qualidade de agente. Outro, que esse dano tenha sido causado a um particular. Então, nós já identificamos três exigências aí dessa responsabilidade objetiva. A primeira, essa responsabilidade objetiva vai acontecer para as pessoas jurídicas, prestadoras de serviço público, por prejuízo que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros, causaram a particulares. E, como eu disse, a qualidade de agente é importante, porque se o empregado causa um prejuízo a alguém, mas no seu horário de folga, aí não há que se falar em responsabilidade da entidade, seja ela entidade pública ou privada. Ok? Essa responsabilidade, a responsabilidade objetiva do Estado, ela, então, acontece independentemente dos casos de dolo ou culpa. Fixa isso, porque isso é o centro da ideia da responsabilidade do Estado. Ok? Agora vamos, então, à segunda pergunta da aula de hoje, na tela. Possibilidade da concessionária de serviço público ser que para do Estado? Pois bem, Lucas, eu disse isso agora há pouco e vamos reafirmar que é importante. A responsabilidade da concessionária, sim, se equipara a responsabilidade do Estado, desde que pregida esses requisitos que eu já falei na aula. Quer dizer, a concessionária, prestadora de serviço público, o seu agente deve ter causado o prejuízo na qualidade de agente. Ele causou o prejuízo a terceiro na qualidade de agente. Então, se ficar demonstrado esse nexo causal entre a ação ou omissão do servidor da concessionária e o prejuízo do particular, se ficar comprovado esse nexo, essa ligação de causa, ação ou omissão e efeito prejuízo do particular, a concessionária é responsável pelo prejuízo na mesma responsabilidade objetiva do Estado. Ok? Ótimo. E continuando nessa ideia da responsabilidade do Estado. Vejam, o Estado vai ser sempre responsável? Sempre, de novo, não. Porque existem as excludentes, ou as excludentes, existem as excludentes da responsabilidade do Estado. Portanto, situações que excluem a responsabilidade do Estado, ou que podem excluir a responsabilidade do Estado. Vamos lá falar delas? Uma situação que pode excluir a responsabilidade do Estado. Força maior. É, uma situação de força maior. Você já ouviu falar disso? Força maior. É aquela situação imprevisível, aquela situação imprevista. O Estado não poderia ter evitado que aquilo acontecesse. Então, por exemplo, um vulcão, uma erupção vulcânica, um terremoto. Olha, é impossível. Não dá para você responsabilizar o Estado, vamos imaginar aqui no Brasil, pelos estragos causados por um vulcão. Por quê? Porque isso é uma situação totalmente inusitada, uma situação totalmente inesperada. Nesse caso, então, nós temos uma excludente da responsabilidade do Estado, esse evento da natureza. Poderia ser também, eventualmente, uma situação de um caso fortuito, um evento humano. Por exemplo, uma manifestação, uma greve, que o Estado não poderia prever e não tinha como evitar o prejuízo. Porque, óbvio, se eles sabiam de antemão que haveria aquela manifestação e não tomou providência para resguardar o direito das outras pessoas, nesse caso, até nós podemos pensar numa responsabilidade do Estado. Mas, aquela situação da greve que o Estado não podia prever e não tinha como evitar, também entra aí na questão da excludente. A doutrina e a legislação, elas nem sempre são claras em separar a questão da força maior ao evento da natureza e caso fortuito ao evento humano. Mas vamos adotar este padrão. Uma outra, excludente, a culpa exclusiva da vítima. É, a vítima teve culpa total e absoluta sobre aquele prejuízo. Por exemplo, a viatura, o policial vinha trafegando em velocidade compatível com a via pública, veio lá o particular, na contramão, semáforo fechado em alta velocidade. E, por azar desse particular, ele colidiu com uma viatura. Vejam, na contramão, velocidade excessiva e ainda passou o semáforo fechado. Culpa total da vítima. É uma culpa total da vítima. Nesse caso, estamos falando também de uma excludente. E aí, tem a terceira excludente, que é a culpa de terceiros, a culpa de outras pessoas. Muitos, inclusive, colocam a questão da multidão como uma excludente, a culpa de terceiros. Não tinha como o Estado evitar esta situação. Então, mais uma excludente. E tem também a possibilidade de uma atenuante. Vejam, a atenuante diminui a responsabilidade, mas não exclui. As excludentes excluem. As situações atenuantes diminuem a responsabilidade. Acontece quando nós temos, por exemplo, uma culpa concorrente. Como assim uma culpa concorrente? O servidor é culpado, o agente é culpado, mas o particular também é culpado. Os dois concorreram com culpa por acidente. Vamos imaginar que o servidor ultrapassou o semáforo vermelho, mas o particular também estava em alta velocidade e embriagado. Pronto. Então, quem tem culpa? Os dois. Basta medir a culpa com que cada um concorreu para o prejuízo. O servidor que vinha lá e passou o semáforo vermelho e o particular que estava embriagado em alta velocidade. Aí, cabe à administração, ou se for o caso de existir uma ação judicial, cabe à justiça definir a questão da culpa concorrente. Ok? E aí nós vamos chegando na responsabilidade do servidor. Se o Estado tem uma responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de dolo ou culpa, e ainda que permita algumas excludentes, como a gente falou, da força maior, como a gente falou da culpa, por exemplo, de terceiro, e até da culpa exclusiva da vitória. Eu sempre lembro que a culpa de terceiro é a questão da multidão, ou até atenuante. E o servidor? Qual é a responsabilidade do servidor? Vamos à segunda parte do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição, porque ele começa dizendo que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, serão responsáveis pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vírgula, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis, nos casos de dolo ou culpa. Então, naquela primeira situação que nós descrevemos, em que o policial está distraído, o policial vem distraído pela via pública, transitando, cantarolando, não viu que o semáforo fechou e abalroou o seu veículo. Ele agiu com culpa. O Estado é responsável? É. O Estado é responsável. Pode cobrar do agente? O que diz o parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição? Que sim. Que ele pode cobrar do agente no caso de culpa. Segunda situação. O policial vem dirigindo a via pública e vê você. Um desafeto. Alguém que ele tem muita raiva. Alguém de quem ele não gosta. O que ele faz? Joga a viatura em cima do seu veículo. Usa a viatura como uma arma para causar a você um prejuízo. Ele agiu com dolo. Ele teve a intenção de causar aquele prejuízo. Neste caso do dolo, o Estado é responsável? É. E o servidor é responsável? Também o parágrafo 6 do artigo 37 fala da responsabilidade em caso de dolo. Terceira situação. O policial vem dirigindo a viatura, o semáforo fechou, você parou no semáforo e ele tentou parar no semáforo. Ele tentou parar no semáforo, mas houve uma falha do sistema de freios. Ele, apesar de toda a cautela com que dirigia, não conseguiu evitar a colisão. Garanto para você, ele não teve o dolo e ele não teve culpa. O Estado é responsável por esse prejuízo? Perfeito. Ele é responsável por esse prejuízo. Responsabilidade e objetivo. Independente do dolo ou culpa. E o servidor, será responsável por esse prejuízo? Não. Não. Não, porque a responsabilidade do servidor, está claro aí no parágrafo 6 do artigo 37, só ocorre nos casos de dolo ou de culpa. A responsabilidade do servidor, então, ela é do tipo chamado subjetiva. Então, a responsabilidade do Estado objetiva, a responsabilidade do servidor subjetiva, porque não depende de dolo ou de culpa. Por isso que nós dizemos que nos casos dos prejuízos causados por dolo ou culpa, o Estado tem o chamado direito de regresso, o direito de cobrar o seu servidor aquele prejuízo que o servidor causou para o particular e que o Estado indenizou. Importante isso, né? Então, primeiro, o Estado indeniza o prejuízo para o particular, esse é um primeiro momento, o Estado vai lá e indeniza o prejuízo para o particular. Em um segundo momento, o Estado exerce o direito de regresso e cobra do servidor esse direito de regresso, que pode satisfazer o pagamento, paga o Estado ou não. Não pagando, o Estado, o Poder Público, tem o direito a entrar com uma ação de regresso. Lembrando que o que a gente está falando aqui, serve também para as concessionárias prestadoras de serviço público. Então, responsabilidade do Estado do objetivo, responsabilidade do servidor subjetiva, mas cabe ao Estado, tem direito o Estado a esse direito de regresso. O direito de cobrar do seu servidor o prejuízo que ele causou a um terceiro. Duas questões importantes sobre a responsabilidade objetiva, que são sempre objeto de prova ou de dúvida em geral. A quem eu devo acionar na justiça para receber o prejuízo? No caso lá do acidente causado pelo agente. Quer dizer, você que está lá no seu carro, a viatura bateu no seu carro. Quem você deve acionar? Olha, você deve acionar o Estado, a pessoa jurídica, seja ela união, o Estado, o setor ou o município, a autarquia, a fundação ou a concessionária. Uma doutrina mais antiga, uma jurisprudência mais antiga, dizia que você poderia acionar o Estado ou o servidor, ou até, se quisesse, ambos. Mas essa já é uma questão que já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a ação de ressarcimento deve ser proposta contra o Estado e não mais contra o servidor. É isso que determina o Recurso Extraordinário 537-904-SP. Então, o Recurso Extraordinário 537-904-SP, o Supremo decidiu que a ação deve ser proposta contra o Estado. Uma outra questão importante, principalmente para você particular que sofreu um prejuízo, sempre lembrando que o nosso programa Saber Direito é assistido por muitos estudantes e por pessoas que não são formadas em Direito. Você que sofreu um prejuízo, qual o prazo prescricional para entrar com uma ação contra o Estado por um prejuízo causado pelo seu servidor? Quer dizer, prazo prescricional, o que é? Qual o prazo que eu tenho para entrar com a ação? A prescrição é a perda do direito de mover uma ação. Então, se o servidor me causou esse prejuízo, qual o prazo que eu tenho para entrar com uma ação contra este servidor? Posição jurisprudencial recente, o seu prazo é de 5 anos. Esse é o seu prazo, 5 anos é o prazo que você tem para cobrar o Estado do prejuízo que ele causou. Importante não confundir este prazo com o prazo que o Estado tem para as suas ações de ressarcimento. Cuidado! Uma coisa é a ação indenizatória que você vai mover contra o Estado. A outra é a ação que o Estado vai mover de ressarcimento contra o seu agente. É muito diferente. Por quê? Porque a ação de indenização prescreve em 5 anos, a ação que você tem contra o Estado. E a ação do Estado contra o servidor? Não prescreve. É isso aí. A ação do Estado para ressarcimento dos seus prejuízos não prescreve. É isso que determina o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. No parágrafo 5º do artigo 37, diz que a lei vai estabelecer lá prescrição para os ilícitos ressalvadas as ações indenizatórias. Então, a ação indenizatória não prescreve. Ok? E agora, então, vamos chamar aqui a nossa terceira e última questão da aula de hoje. Gabriel está perguntando para a gente o seguinte, como é que eu vou identificar fácil, né, Gabriel? Como é que eu identifico fácil quando a responsabilidade é objetiva e quando ela é subjetiva? Bom, nós podemos explicar de uma maneira doutrinária, jurídica. Dizer o seguinte, Gabriel, que ela é do tipo objetiva quando ela não depende nem de dolo e nem de culpa, no caso do Estado. E ela é subjetiva quando ela depende do dolo ou da culpa. Então, a responsabilidade do Estado, dessa forma, fica objetiva. A responsabilidade do servidor fica subjetiva. Mas eu vou te ensinar uma maneira de você não esquecer mais isso. Pensa na seguinte frase, a viatura colidiu com o seu carro, a viatura bateu no seu carro. O Estado é responsável? É, diz você. O servidor é responsável? Depende, você me fala. Ora, gente, se você está me dizendo, sem saber, veja que eu não contei a história toda, eu disse, a viatura bateu no seu veículo, se a viatura bateu no seu veículo, o Estado é responsável? É, você me respondeu, é. Por quê? Porque você já sabe quem depende do dolo ou culpa. É objetiva, é. O servidor é responsável? Depende. Talvez, depende talvez do quê? Do dolo ou da culpa deste servidor. Então, você está diante de uma responsabilidade subjetiva. Essa é uma maneira de você identificar se a responsabilidade é objetiva ou é subjetiva. Só lembrando, o Estado é responsável pelo prejuízo? É. E o servidor? Depende. Então, a responsabilidade do Estado é objetiva, a responsabilidade do servidor é subjetiva. Ok? Vejam, nós aprendemos nessa terceira aula do nosso curso de administração pública na Constituição sobre a responsabilidade do Estado e a responsabilidade do seu agente. Aprendemos que houve uma evolução no tratamento da responsabilidade por parte do Estado, que foi desde a irresponsabilidade total do Estado, passou pelas teorias publicistas do ato de império de gestão e da responsabilidade subjetiva e hoje está na responsabilidade objetiva. Sempre lembrando que são nomenclaturas que podem variar de autor para autor. E nós vimos que o parágrafo 6 do artigo 37 determina que a responsabilidade do Estado é objetiva e estende essa mesma responsabilidade para as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, desde que os seus agentes causem prejuízo ao particular nessa qualidade de particular. E vimos também na aula de hoje que a responsabilidade do servidor é do tipo subjetiva. Por que subjetiva? Porque depende do dolo ou da culpa do agente. E vimos que no caso de dolo ou culpa do agente, do servidor, o Estado tem o direito de regresso sobre este servidor. Ótimo? E aqui nós encerramos a nossa terceira aula do saber direito à administração pública na Constituição. Na nossa quarta aula, nós iremos abordar as disposições constitucionais sobre os servidores públicos. Vamos falar de concurso, cargo, emprego, remuneração. Ok? Aguardo vocês então na nossa quarta aula. Até breve. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.